Se você se interessa sobre esses temas das leis do universo, das leis da atração, como é que funciona todo esse mecanismo e que vai ser assunto desse meu tema de hoje, do vídeo de hoje, o curso novo Leis da Atração Avançado está liberado no mulhercapa.com e você pode acessar esse curso pelo link aqui na descrição do vídeo, direto, tá? Utilize o cupom 2019 para obter 40% de desconto, tá bom? Um beijo para vocês e vamos para o vídeo de hoje. Como é que será que Deus, o universo, essas forças invisíveis que estão agindo na nossa vida agora, como é que elas conseguem orquestrar certos acontecimentos? Como é que Deus coloca a pessoa certa na hora certa na nossa vida? Você já fez essa pergunta? Como é que Deus traz as pessoas? Como é que Deus traz as boas oportunidades? Eu vou contar uma história recente que aconteceu agora comigo semana passada. Como vocês sabem, eu estava desde o dia 16 de março sem sair de casa, sem botar o nariz para fora. E eu comecei a dar uma voltinha agora, tomando um pouquinho de coragem, ao redor do quarteirão de casa e tal. E foi um dia que estava muito sol, estava calor aqui, né? E eu fui indo, 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 e quando eu percebi, eu estava a uma quadra da praia, na próxima praia. A praia está proibida, né? Das 10 às 4, se eu não me engano, a areia da praia. Mas eu fui lá para dar uma olhadinha. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Para ver como é que está. E fui indo, aí cheguei, vi a areia da praia toda vazia, que isso é uma coisa tão difícil da gente ver, né? E eu fui andando, fui andando. Estava de chinelo, shortinho, blusa regata, cabelo todo preso com coque e máscara, totalmente a paisana, né? Ninguém ia reconhecer. E fui andando pelo calçadão da parte de dentro. E aí eu lembro que eu estava passando. E, de repente, eu olhei para o lado Santos, que é a minha cidade, tem um jardim gigante. Depois vocês veem que estão aí no Google, eu boto aí, jardim da praia de Santos. Tem um jardim imenso, que percorre a praia inteira, né? E aí me chamou a atenção uma mulher que estava sentada um pouco mais para dentro do jardim. Ela estava sentada no chão do jardim ali. E me chamou a atenção porque ela estava olhando para cima. Ela estava com os joelhos dobrados e ela estava com a mão assim, como se estivesse se abraçando, se segurando, sabe? E ela estava olhando para cima, de máscara. Ela estava olhando para cima e me chamou a atenção. Eu olhei para ela. Estava longe, tá, gente? E eu continuo andando. Aí tinha um senhor sentado com o cachorro. Eu olhei para o cachorro e passei por ela. E aí eu andei, sei lá, dei mais uns 20 ou 30 passos. Estava chegando próximo a um dos faróis aqui, né? Que tem em Santos. Um dos postos que a gente chama, né? Posto 6, 7, 8... 6, 7, 8... 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu estava chegando perto de um desse posto e eu pensei... Veio uma voz que falou assim... Já está bom, volta. Volta. E aí eu dei meia volta e fui voltando. Quando eu estava voltando, eu passei de novo por esse senhor com o cachorro. E na hora eu virei o meu rosto porque eu escutei um barulho de choro. E era justamente essa moça. Ela começou a chorar, dissoluçar e de repente eu escutei aquele som. Apesar dela estar longe de mim. Eu escutei e olhei para ela. Na hora que eu olhei para ela, eu não pensei... A moça está chorando. Eu pensei... Ela conseguiu fazer o alinhamento. Que é algo que eu falo no curso novo de leis da atração avançada. Eu conto essa passagem, inclusive, que foi recente agora. Ela conseguiu fazer o alinhamento, que a gente chama. O que é esse alinhamento, que é o principal? Eu preciso de alguma coisa que alguém tem. Ou eu quero realizar alguma coisa, mas eu não sei como. E o universo, Deus, orquestra certos acontecimentos que faz com que a pessoa certa, na hora certa, apareça para você. Magicamente. E foi o que aconteceu. Gente, para e pensa aqui comigo. Aquele embuste daquele estrupício te deu um fora. Você está arrasado. Você está na lama. Você está no chão. De repente, você precisa de uma ajuda. Você precisa de um umbro, amigo. Você precisa de alguém para falar a palavra certa na hora certa para você. E eu me materializo na sua frente. De carne e osso para conversar contigo ali, na hora. Isso é ou não é alinhamento? Pois bem. Eu fui, dei a volta pelo jardim. Parei na frente dela. Ela estava de olhos fechados. E ela chorava, chorava. E o pai, na frente dela, eu falei, moça. Moça. Você está bem. Ela olhou para mim. No que ela olhou para mim, ela tinha os olhos azuis tão bonitos. Eu falei, eu olhei para ela e falei, seus olhos são iguaizinhos da minha mãe. Minha mãe tem um olho azul incrível, né? Não tem igual o olho da minha mãe. E ela tinha esse olho. E chorando, acho que o olho ficou mais vermelho, né? Então, o que saltou mais ainda é aquele azul dela, né? E eu longe mantive a distância de dois metros dela. Eu de máscara ela também. Porque na hora eu pensei, é comigo o negócio aqui. Está chorando, é comigo. Ela alinhou, eu vou lá. Né? É minha vez de exercer o meu papel na roda da prosperidade da vida. E aí eu fui na frente dela e falei com ela. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu estou em depressão e chorando. Aí ela começou a falar. Eu falei, mas depressão? Mas a gente passa por isso mesmo, ainda mais agora. Aí já gastei toda a minha saliva. A gente passa por fases na vida. Tem fases que a gente vai lá para baixo mesmo. Mas aí eu contei para ela. Eu falei, passei por quatro fertilizações em vítulo. Passei por uma cirurgia gigante de seis horas. Me arrancaram prazo de intestino. Eu achava que eu não conseguia ter filho. E minha bebê está fazendo nove meses agora. Contei para ela. Ela começou a prestar atenção em mim. Ela começou a parar de chorar. E ela falou, estou tomando XPTO de remédio dose máxima. Já trocaram remédio e não funciona. Aí eu sentei do outro lado, porque tem umas rosinhas que tem assim. Depois vocês olham lá no Google, gente, para a edição, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu sentei do outro lado do jardim, longe dela. E a gente começou a conversar. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, quando eu passei a primeira vez, eu me chamo a atenção. Você é uma mulher super bem vestida, viu, gente? Super bem vestida. Não era mulamenta, não. Bem vestida. Você vê que a pessoa era bem cuidada. E aí eu perguntei para ela. Eu falei, a primeira vez que eu passei aqui, eu vi você olhando para o céu. O que você estava pensando na hora que você pensou aquilo? Porque o que eu gosto de entender, né? E ela falou para mim... Eu estava pedindo uma ajuda para o céu. Eu estava conversando com o céu. Ela falou, Porque ninguém mais sabia como me ajudar. Os médicos não sabiam como me ajudar. Eu não sabia como me ajudar. Então eu pedi para o céu que se tivesse uma forma de tirar o sofrimento do meu coração, que viesse essa forma, que viesse o remédio. Que eu estava pronta, que eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Ou seja, ela se entregou completamente ao amor de Deus, ao amor do universo, a essa inteligência infinita que está aqui em volta da gente. E nessa hora que ela se entregou, ela soltou. Ela fez o mais difícil. Ela soltou. Ela falou, eu estou pronta. Ela abriu os braços e falou, eu estou pronta para o remédio. E aí o universo, rapidamente, é essa aqui. Olha para cá. Eu escutei o choro dela e fui e trouxe o remédio para ela, que é a palavra. Então ela já saiu do outro lado, ela parou de chorar. Quando ela viu, ela estava dando risada comigo. Enfim, o que eu queria, na verdade, não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas nesse curso avançado, eu vou falar muito sobre essas... Eu não gosto desse nome, lei da atração, porque não é lei, né, gente? Lei da atração ficou um nome muito comercial. Mas como eu queria um nome já conhecido, que as pessoas batessem o olho, já identificasse sobre o que seria, então eu deixei ver a atração mesmo. Só que é a lei da atração avançada, para quem já conhece as leis, para quem já pratica, para quem já estuda, para quem já tem conhecimento, para quem já escutou as outras palestras minhas a respeito disso. A gente vai tratar de temas mais específicos, mais técnicos. A gente vai falar de forma muito prática e muito objetiva, do jeitinho que vocês gostam, sobre as leis, sobre as técnicas que a gente pode utilizar. E muitas dúvidas que eu tenho certeza que pairam na cabeça de todo mundo. É um curso extenso, tem mais de 10 capítulos, né? Eu o separei por capítulo para ficar bem fácil. E ele é extremamente objetivo. E uma das coisas que eu falo muito é essa questão do alinhamento e do soltar, né? Que é algo difícil das pessoas entenderem e colocarem em prática, efetivamente. Ou, por exemplo, o que é livramento, Fernando? O que são crenças bloqueadoras? Eu tenho crença bloqueadora, como é que eu faço para identificar? Como é que eu faço para me livrar dessa crença de uma forma prática, porque eu não consigo identificar o que é que se passa comigo? Enfim, eu procurei abordar todas essas dúvidas. Algumas meninas, inclusive, me ajudaram na elaboração desse curso, me mandando as dúvidas principais, porque eu sei que são pessoas que já estudam isso há muito tempo. E eu coloquei as dúvidas delas lá, porque eu sei que são as dúvidas da maior parte das pessoas que já me seguem aqui há muito tempo, né? Então, só por recomendação, para quem ainda não teve contato, nunca teve contato, não sabe como materializar as coisas na sua vida, não sabe como ter prosperidade, não sabe como faz para criar a realidade que você quer, né? Seja do ponto de vista de dinheiro, de realização de um sonho, de um projeto, de um amor, enfim. Você, eu tenho certeza que você tem na sua cabeça a sua lista de coisas que você quer realizar e você não sabe como. Esse curso é para você, mas eu indico que primeiro você escute as palestras principais lá do mulhercafa.com na aba Leis do Universo, que são Abrindo Seus Caminhos Afetivos, Leis do Destino, Livre-se dos Bloqueios, né? Leis do Universo na Prática, tem o Guia Prático da Manifestação Rápida, Como Realizar Seus Sonhos, Coloque-se no Corredor. São algumas palestras que você pode ter contato com isso e começar a entender. Agora, para quem já está mais avançado, para quem realmente quer pegar o touro à unha e sanar as dúvidas que tem aí dentro e quer conversar, inclusive, comigo sobre esses temas, como esse que eu trouxe hoje para vocês, que é muito importante, fala da beleza da vida, fala como é que a vida, Deus, orquestra os acontecimentos, como é que Deus coloca as pessoas certas na hora certa para a gente ali, naquele minuto que eu estava passando. Entendeu? Acho que isso que é o mais mágico, isso que é o mais grandioso na vida e mais grandioso nessas leis. O curso é para você. Tá bom? Leis da atração na prática. Avançado. Um beijo para vocês. Avançado. 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 Legenda Adriana Zanotto